E aí galera, tudo de boa? Aqui é o Bucky e bora começar! Galera, foi lançado aí, finalmente, o episódio 10 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, com esse arco maravilhoso do Distrito do Entretenimento. E galera, que episódio, cara, que episódio! É o melhor episódio que eu já assisti de Kimetsu no Yaiba, contando com a primeira temporada, com o arco aí do Trem Infinito, e também agora com esse arco do Distrito do Entretenimento, pra mim foi o melhor episódio. E também enaltecendo aí galera, o visual dos personagens, que tá perfeito, os traços, tudo está perfeitamente. E lembrando que o último episódio aí do arco do Distrito do Entretenimento, ele terá 45 minutos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o Bucky, onde tá? É só você clicar aí onde tá escrito o canal do Bucky, e você vê aí um dos meus vídeos falando a respeito da terceira temporada, e uma possível data de lançamento referente a esse episódio 11, o último episódio aí do arco do Distrito do Entretenimento. Antes de eu sair entrando mais em detalhes, galera, eu vou mandar só um salve aí para as pessoas, algumas pessoas comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para a Cristina Pereira, para o João Pedro, para o Mike Soares, para a Ana Beatriz, para o Flash, para o Renan Souza e para o Leonardo Silva. Um salve e um abraço para todos vocês. Então galera, continuando aí a respeito aí do episódio 10, onde aí estamos praticamente aí vendo o desenvolvimento aí de todos os personagens. Eu digo todos aí no caso Zenitsu, Inosuke, Tanjiro e também aí a Nezuko. Aí o desenvolvimento aí reparando na primeira temporada que vimos aí de Kimetsu no Yaiba. Bucky, que horas você assistiu o episódio para estar saindo o vídeo agora? Galera, eu assisti aí às 10 horas da manhã. Eu posso estar disponibilizando para vocês aí. Só vocês, galera, curtirem esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Que possivelmente, eu não prometo porque eu recebo nos e-mails esses episódios, possivelmente eu posso trazer para vocês. Eles mandam aí para mim em inglês, são os inscritos aqui do canal. E eu consigo assistir rapidamente e fazer um vídeo falando um pouco sobre ele. Mas não fique triste aí, galera, que ao meio-dia vai sair na Funimation e na Crunchyroll e a uma da tarde sai no aplicativo Homura Animes e no aplicativo Better Anime. E também no site Better Anime e no site Sub Anime gratuitamente. Mas como esse vídeo está saindo às 11 horas da manhã aí de domingo, o que eu vou fazer, galera? É deixar aí disponibilizado para vocês aí o episódio aí em mangá. É isso mesmo, é aquele quadro que eu tenho aqui no canal, que já é um pouquinho antigo, digamos uns 2, 3 meses, que é relacionado aí continuando o anime através do mangá. Como terminamos no episódio 9, então estou trazendo para vocês o episódio 10 em mangá. Beleza? Então, galera, então aí bora começar com o episódio 10 em mangá, galera. Bom, galera, como vimos no final aí do episódio 9 de Kimetsu no Yaiba, aí Tanjiro estava caindo aí sobre a casa. Enquanto o Zenitsu tinha empurrado ele e estava aí em um ataque de Giltaro. Quando acontece que aí Tanjiro está num sono e acontece aí que aparece a sua irmã Nezuko e diz Não se desculpe, Onishan, porque você tem se desculpado o tempo todo. Estamos infelizes se somos pobres? Somos patéticos se não podemos usar kimonos bonitos? Você quer pôr a culpa em alguém tanto assim? Então o pai morrer com aquela doença seria uma coisa ruim também? Mesmo tentando o máximo foi tudo inútil. Não podemos fazer nada em relação a essas coisas. Somos todos seres humanos. Nem tudo será da nossa forma. É nossa decisão ser feliz ou o que for. O que importa aqui é o agora. Deveremos trabalhar juntos para enfrentar o futuro. Lute, não se desculpe. Você deveria entender, Onishan. Entender como me sinto. E Tanjiro acorda. E ele pensa, um sonho antigo? Hã? Onde estou? E aí ele está de frente com Giltaro. Ele, você ainda está vivo, hein? Você é um cara sortudo. Bem, não tem nada a seu favor exceto a sorte. Que triste, cara. Todos fora você estão bem inúteis agora. O javali teve seu coração perfurado. O ouro está se contorcendo depois de ser esmagado pelos escombros. Então deixa ele parar lá para morrer. Ele está se contorcendo como um inseto. Que patético. E o pilar estava fraco pra caramba. Ele era forte, cara. Mas seu coração parou por causa do veneno. E ele se foi. Patético, patético. Todos vocês são patéticos. Você em particular, cara. Então, sua irmã estava enfiada dentro da caixa que você carregava? Eu sei. O sangue mantém você perto. Mesmo ela se transformando em demônio. Então, mais velha, mais nova. Então, Jiro pensa. Por que ele não está matando? Ou... Meu braço está dormente. Não consigo pegá-lo mesmo se mirar no pescoço. Mais nova? Aí, Giltaro começa a rir. É, eu imaginei. Patético, meu rapaz. Você nem conseguiu proteger a sua irmãzinha. Bem, tanto faz. Você é humano. Ela é um demônio. E é claro, você é mais fraco que sua irmãzinha demônio. Mas de qualquer forma, você é patético. Você é o irmão mais velho. Então, devia ser aquele protegendo a sua irmãzinha. Não ser protegido. E aí, Giltaro quebra um dos dedos de Tanjiro. E diz. Ei, cara. Você se sente agora? Você está vivo, patético e sozinho. Sua última esperança usou toda a força que tinha. Ei, verme estúpido. Covarde entre os idiotas. Por que vocês nasceram? E agora? Você tem o seu super fraco, maltratado e patético corpo humano. Agora corte minha cabeça bem aqui. Corte, corte, corte. E aí, ele quebra mais um dos dedos aí de Tanjiro. Enquanto aí, Giltaro está humilhando Tanjiro. Aí, aparece a Dark, observando e se alegrando com toda a situação. E aí, Giltaro ainda continua dizendo. Então, sua mente finalmente desistiu no último segundo? Que patético, cara. Você é tão patético. Patético, mas não odeio você. Acontece que eu amo coisas miseráveis, patéticas e sujas. Você tem um ferimento feio na sua testa. Legal, cara. Eu meio que gosto disso. Já sei. Que tal você se tornar um demônio? Pela sua irmã. Sim, sim. Se você se tornar um bom demônio, vou te ajudar. Pois somos camaradas. Se você não aceitar, vou espancar sua irmã até a morte. Não dou a mínima para as irmãzinhas dos outros. Não, Oni-chan. Não. Eu odeio essa ideia, disse Dark. E aí, Giltaro dizendo. Se você virar um demônio, pode ficar forte em um flash. Dizer adeus ao seu corpo aleijado. Ei, ei. O que me diz? E aí, Tanjiro levanta sua cabeça. E Giltaro continua dizendo. Sua própria fraqueza te enjoa, hein? Quando as pessoas sofrem, elas olham para o céu. Então as lágrimas caem, meu rapaz. E Tanjiro fala. Eu. Estava me preparando. Em relação a cabeça. Em relação a cabeçada de Tanjiro. Quando ele percebe aí. Uma kunai. Das esposas aí de Teng. E ele diz. Kunai? Ele me pegou bem quando deu a cabeçada. A garota deu a ele naquela hora. Ele atacou o saco de incenso da prostituta. E disfarçou o cheiro do veneno na kunai. Esse cara. Esse cara. Ele é um fraco. Ele é humano. Eu dei uma surra nele. E mostrei a grande diferença de nossas forças. E quando isso. Tanjiro prepara para atacar com sua espada. E Giltaro ainda dizendo. Por que ele não desiste apesar de estar sozinho? Por que ele não está desmoronando? Por que sua vontade de me derrotar não está vacilante? E nisso aí. Tanjiro cortando aí. Quase a cabeça de Giltaro. E nisso Tanjiro gritando. Corte. Corte. Vencer. Vamos vencer. Com certeza. E aí Daqui gritando. Oni-chan. E quando Tanjiro olha para Giltaro. Ele se vê através de Giltaro. E ele começa a dizer. Essas circunstâncias nunca mudarão. Se alguma coisa acontecesse diferente. Provavelmente eu acabaria nessa situação. Se algum dia me tornar um demônio. Tenho certeza que. Um dos caçadores de demônios. Virá cortar a minha cabeça. E Daqui dizendo. Isso não pode estar acontecendo. Sua cabeça não pode ser cortada por alguém assim. E aí. De repente. Aparece Zenitsu. Aí. Atacando a Daqui. E a Daqui pensando. Esse cara. Ele saiu dos escombros. E aí. Ela ataca Zenitsu. Quando Zenitsu aí. Usa sua respiração. Do trovão. O seu primeiro estilo. E Chinokata. E aí. Ela pensando. A Daqui. Eu sei. Quão rápidas são suas técnicas. Vi elas tantas vezes. E aí. No caso. Zenitsu está se movendo. Em uma velocidade. Divina. E com a sua velocidade divina. Ativada. Zenitsu consegue alcançar. O pescoço. De Daqui. E Daqui pensando. Tão rápido. Está sendo cortado. Merda. Esse cara sabe se mover. E Zenitsu pensando. Corta. Corta. Atravesse. Eu só posso usar a velocidade divina. Duas vezes. Então minhas pernas. Se tornarão inúteis. E Zenitsu ainda pensando. Eu usei uma vez. Para sair dos escombros. Então não tenho mais nenhuma. Sobrando. Agora é a única chance. De chegar ao pescoço dela. Tanjiro conseguiu. Sua chance aí. Rara. Eu vou cortar o pescoço dela. Com certeza. Eu vou. E aí aparece Tanjiro novamente. Pensando. Merda. Não consigo cortar. É muito duro. Então anda. Me falta força. O corpo dele deveria estar enfraquecido. Por causa do veneno. E ele continua gritando aí. E continua tentando cortar a cabeça de Giltaro. E Giltaro retribui aí. Com sua técnica. Demônio de sangue. Tanjiro pensa. Ele já recuperou do veneno. Ele está tentando me envolver. E me rasgar em pedaço. A espada está sendo empurrada para trás. E aí Tanjiro é empurrado para trás. E ele continua pensando. Estava tão perto. Só precisava de um pouco mais. Não desista. Não desista. Continue lutando até o fim. E aí Giltaro fala. Seu pirralho. E Tanjiro pensando. A velocidade do ataque está aumentando. O veneno está perto. Não desista. Não desista. E nisso aparece aí. Tengue. Uzui. Com uma de suas espadas. Em sua boca. Protegendo aí. Tanjiro. E bem aí. No caso. Digamos. Acabado. E aí todos ficam surpresos. Com a volta de Tengue. Uzui. E ele continua. Ele não está morto. Mesmo estando morto. Seu coração estava. Ah entendo. Ele forçou o coração. A parar os músculos. Fazendo isso. O veneno parou de circular. Temporariamente. Isso os pensamentos. Aí de Giltaro. E do nada. Tengue grita. A contagem está completa. Vamos vencer. A contagem significa. É a forma de batalha única de Tengue. A análise leva muito tempo. Mas ele consegue entender os hábitos e pontos cegos do inimigo. Lendo seus movimentos de ataque. E os convertendo em som. Igual a interrupção do ritmo de uma canção. Se alguém atacar na abertura de um som. Ele pode golpear. É uma técnica e uma forma de batalha de Tengue. Usui única. O único Hashira que possui essa técnica. Aí é uma técnica galera muito boa. Mas continuando. E por causa do veneno aí circulando no corpo de Tengue. O melhor que ele pode fazer. É cuidar dos ataques do inimigo. Ele não pode minar na cabeça. Então aquele que tem que fazer isso é. Tanjiro. E Tengue pensando. Ele liberou todos os seus golpes circulares da morte. E agora Giltaro. Esse cara. Ele só tem um braço. Isso é impossível. Só pode estar de sacanagem comigo. E aí começa a ter uma luta tremenda aí. Entre Giltaro e Tengue. E aí Tanjiro percebendo grita. Usui-san. E Tengue dizendo. Não pare. Vá. E nisso Tanjiro parte para cima aí. Dando um salto. Para cima de Giltaro. E Giltaro falando. Você é lento. É um idiota maldito. Você só vai ficar sendo patético. Não importa quantas vezes me ataque. E aí. Ele consegue acertar aí. A mandíbula de Tanjiro. E dizendo. Acabou. Morra por causa do veneno. E Tanjiro pensando. Corte. Corte a cabeça dele. Não desista. Você definitivamente. Vai cortá-lo. E com isso galera. Terminando aí. O penúltimo episódio. Da segunda temporada de Demon Slayer. Com o arco aí. Do distrito do entretenimento. Lembrando a todos vocês aí. O último episódio. Dessa segunda temporada. De Demon Slayer. Terá aí. 45 minutos. De duração. É isso mesmo. E possivelmente aí galera. Teremos uma novidade aí. Como tivemos aí. No final da primeira temporada. De Kimetsu no Yaiba. Então aí. Fiquem todos aguardando aí. Foi igual o primeiro episódio. Do arco do distrito do entretenimento. Que tivemos 45 minutos. E esse último episódio. Também teremos aí. 45 minutos. De duração. Beleza galera. Espero que todos vocês aí. Tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Você que não é inscrito. E você que é inscrito. Ativa o sininho. Porque eu não sei. O que bug acontece no YouTube. Que ele desativa o sininho aí. Então. Basta você ativar. Deixa aí. Seu comentário. E também galera. Seu likezão. E obviamente. Não se esquecendo aí. De compartilhar com seus amigos. Na descrição. Vou deixar aí meu Instagram. Arroba canal do Bucky. O link direto para o meu Instagram. E também aí. O grupo do WhatsApp. Aqui do canal do Bucky. Lá você pode divulgar seu canal. Fazer amigos. Falar sobre animes. Enfim galera. São três grupos aí. Lotados. Com 10, 20 ADMs aí. Só para administrar aí. Esses grupos. Para todos vocês. Beleza. Falar de todas essas coisas galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.